E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, eu estou aqui pra vocês pro primeiro episódio de GTA V Vida Real e bom mano Vamos voltar com esse GTA aqui em 2019 e vai ter muito mais conteúdo mano, então bora apoiar no like mano Vou trazer mod polícia, vou trazer corrida, vou trazer skill test, talvez mano volte até a vida do crime Então bora apoiar aí mano, porque o bagulho vai ser louco mano no canal Então deixa o like e se você não é inscrito ainda, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu e bora pro vídeo que ficou muito top Caraca mano, tava olhando aqui e os caras tão precisando de um entregador mano Ali não tá especificando o que é pra entregar mano Vamos lá dar uma olhada, tô morando aqui na casa de favor pro meu tio E tá osso hein mano Acho que ele tá até em casa mano Não, ele foi trabalhar, a moto dele não tá aí mano O golfão tá aí Esse golfão aqui é dele ó, se liga Golfeira dele Topzera mano Vou pegar minha motinha E vamos nessa, vamos ver se nós acha lá Onde que é o negócio Vamos ver se tudo dá certo né mano A gente tem que começar assim Vamos ver se a gente tem alguma coisa na vida né mano Eu nem sei onde é que é velho Acho que é pra baixo aqui mano Eu tenho que ver onde é que é né mano Eu não sei velho Vamos pra cá, tá aberto pra nós ir Será que é aqui mano? Esse bagulho aqui, acho que aqui não mano Eu acho que aqui não é não velho E o bagulho é louco mano Olha onde que será que é velho Fizão aí amigão Eu vou descer pra baixo aqui velho Vou nessa Não vou esperar sinal não mano Eu quero ver se eu acho o negócio aí pra nós entregar Ah, isso aqui eu tenho que Os caras tão construindo o que ali? Será que vai ser um prédio mano? Os caras passaram no sinal vermelho Eu vou passar também, não dá nada Os caras tão construindo um prédio ali mano Acho que é hein velho Vamos vir pra cá Vamos ver se eu acho lá Stop Vamos embora Acho que é pra cá hein mano Se eu não me engano Por aqui velho O bagulho que entrega lanche Eu acho né mano Eu creio que é isso mano O bagulho que eu acho que entrega lanche Pra ver se dá pra nós hein mano Esse sinal vermelho aqui é foda hein mano Eita mano Segura Vamos parando em sinal mano Porque a moto nem é minha Meu tio só emprestou né Ele foi trabalhar com a foco dele Ele só emprestou essa moto pra mim Tirar uma onda mano E tomara que dê tudo certo lá no trampo Foi ele que tava me falando também né mano Desse trampo do Mac Eu não sei se eu vou trampar aí Eu vou trampar naquele que eu vi né mano Eu vou nos dois hein velho Vamos chegar aqui nesse trampo do Mac aqui primeiro Se eu não me engano é por aqui velho Tá lotérica aqui né E o Mac é lindo Acho que tá até fechado o Mac hein mano Acho que tá até fechado Deixa eu ver se não tem ninguém lá dentro Tá até fechado ó Não tem ninguém lá dentro hein mano Não abriu ainda velho Que é isso mano Como é que não abriu ainda Que é Então vamos lá no outro né mano Já como é que não abriu Ua fica ligeiro aí tiozão Tá maluco O outro é Lá naquela oficina mano Só vai Matinha tá com freio bom hein mano Matinha tá com freio bom Tudo bom na matinha mano Cara esses caras tão comprando Esses Mitsubishi ali mano Esse lance Será que é bom Deve de ser bom né velho Esses caras tão comprando Esses caras tão comprando Tem que ser bom mano Bom abriu pra quem vai pra lá Você vai ter que esperar abrir né mano Tomara que eu consiga um trampo da hora mano Depois quero ver se eu mudo do trampo Ficar aí Até pra ajudar meu tio lá um tempo E depois eu ver se eu mudo Passa aí O tiozão não faz um bagulho desse mano Bom tá aberto pra nós E toma ele grau mano E agora eu não sei mano O MEC tá fechado mano Eu vou lá na oficina Depois vou dar mais um corre lá no MEC Pra nós ver mano A gente tem que começar a vida assim Sossegado Não podemos Se a gente quer ter alguma coisa na vida Começando assim O marzão mano Começando já A ir na cidade grande Com meu tio Minha mãe ficou lá no interior Aqui eu acho que é a oficina Vou entrar aqui Vou deixar a moto aqui atrás Eita mano É tipo um ferro velho junto Não dá bom deixar a moto aqui não Vou deixar ali na frente mesmo Agora já abriu aí Vamos lá né Deixar a motinha aqui Sossegado A motinha também naquele estilo Bom vamos entrar lá dentro Falar com o cara Falei com o cara E ele me deu os papel Tudo certinho mano Ele falou que era pra mim Chegar em casa E pensar E amanhã ligar pra ele mano Eu falei Então é isso aí que eu vou fazer Meu amigo Não se preocupa mano E esse trampo aí mano Tá bom hein Bom vamos pegar E vamos voltar agora Meu tio me ligou mano Que tá precisando de mim Lá na empresa Não No trabalho dele lá mano Pra fazer um corre Pra ele com a moto né mano Ele não pode sair Então vamos pegar E vamos chegar lá Foi mal tiozão Vamos ligeiro mano Matinho aí Ágil Só vai mano Vamos pegar pra cá E vambora Mas aí tiozão Hum esse aqui eu tenho que ser Esse aqui eu não vou poder passar Então mano Olha o Santaninho Porra Passadinho na Maroc Mano Nossa Santaninho né véi Brabo mano Brabeira Mano eu tenho que ficar esperto Com a polícia hein mano Habilitação nós não tem ainda Nós vai ter que tirar a habilitação Porque tá osso Nem tem 18 ainda O bagulho é louco Agora deixa eu me lembrar mano Que eu fui só uma vez Lá eu não lembro onde é que é Esse bagulho é dele aí Tem que parar no sinal Tem que respeitar né mano Opa Vou respeitar aqui o sinal Tranquilamente mano Só vai Esse cara tem um milhão hein mano Milhão Sinal aqui não abre mano Opa Eita bichinha Vem hein mano Só vai mano Vai aqui se eu não me engano É aqui mesmo mano Nossa tá cheia de chaveiro mano Tô parando esse sinal aqui não Calma aí Calma aí Calma aí Chamou a Thaí Vamos lá mano Vamos subir lá em cima Ver o que ele quer com nós hein mano Será que tem alguém? Opa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tem as mulheres que estão trabalhando ali pra ele Vou entrar aqui na sala dele Tem um tempo falando com ele aqui mano E ele quer que eu leve umas papelamas lá no banco Então vambora lá no banco mano Tá anoitecendo já quase mano As papeladas lá no banco lá Fica aberto até R6 Tem que dar um poro hein mano Vou sair por aqui E vou acelerar a motinha Eita mano Eita mano Aqui nós estamos passando pela favela Ver o ritmo esquecido Eu não vou parar esse sinal aqui não Só vai que eu tenho que chegar no banco rapidão Não lembro Acho que é na rua de cima esse banco Se não me engano é por aqui Nossa Tá cortando tudo Não lembro onde é que é o banco Puta merda Só que é na rua de cima ainda mano Só que é na rua de cima Toma ele Toma ele Toma ele grau mano Toma ele grau É aqui o banco mano Chamou o toque aqui Vamos lá mano Vamos entrar lá Entregar as papeladas Só que tá aberto ainda mano Deixa eu ver Tá aberto mano Tá aberto Não é aqui no caixa né mano É lá em cima Que eu tenho que ir Tem ninguém Tem que entrar aqui Aqui em cima mano Vou ter que entregar as papeladas Tem que entrar aqui no mínimo Não é aqui no mínimo Tá aberto Então Eu tenho que entrar no mínimo